Me perdoa se eu não te esqueço Me perdoa se eu te procuro Me perdoa por esse meu jeito Carente e inseguro Me perdoa se te telefono E te acordo em plena madrugada Simplesmente para ouvir sua voz E não te dizer nada Me perdoa se fechei seu muro Me perdoa por tanta loucura Esse amor virou uma doença Que já não tem cura Me perdoa por todas as cartas E por tantas vezes que reclamo Me perdoa se toda cidade Sabe que eu te amo É mais que um desejo É mais que paixão É coisa maluca Do meu coração Perdoa seu grito Se passou da conta Quem ama não pensa Até se arrebenta Quem ama apronta Me perdoa se fechei seu muro Me perdoa por tanta loucura Esse amor virou uma doença Esse amor virou uma doença Que já não tem cura Me perdoa por todas as cartas E por tantas vezes que reclamo Me perdoa se toda cidade Sabe que eu te amo É mais que um desejo É mais que paixão É coisa maluca Do meu coração Perdoa seu grito Se passou da conta Quem ama não pensa, até se arrebenta Quem ama apronta É mais que um desejo É mais que paixão É coisa maluca Do meu coração Perdoa-se é o grito Se passou da conta Quem ama não pensa, até se arrebenta Quem ama apronta